Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma segunda aula de informática para o concurso público da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, que será a banca IDECAM que irá elaborar a prova. Essa aula de informática é para o cargo de técnico, técnica legislativa. E eu vou falar sobre o Microsoft Word 2016. Se você quiser adquirir meu curso de informática e também provas anteriores da banca IDECAM de 2023 de concurso que já ocorreram, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 22DDD 998 587780. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Eu tenho um canal também do WhatsApp, onde você pode continuar estudando a informática comigo. Para acessar o meu canal do WhatsApp, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. As inscrições para o concurso começaram no dia 10 de outubro e vai até o dia 9 de novembro. A prova objetiva será no dia 14 de janeiro de 2024. Na primeira aula, eu falei sobre o Windows 10. Caso você não tenha assistido, o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. E agora eu vou falar sobre o Microsoft Word 2016. Esse é o meu curso de informática. Ele é com foco na banca Selecom, mas serve para a IDCAM. Porque essas duas bancas cobram a informática de maneira semelhante. Para adquirir é só me chamar pelo WhatsApp. Muito bem. Dentro do assunto Word, a banca IDCAM e outras bancas cobram do candidato teclas de atalho. Aí eu fiz uma comparação aqui de dois programas. Nós temos o programa Word e temos o programa Uraite. O Word é da empresa Macrosoft e do pacote Ops. E o Uraite é do pacote LibreOffice. Beleza? Aí o que acontece? Se você apertar a tecla Ctrl A no Word, o que vai fazer? Você vai abrir um documento no Word. Se você apertar Ctrl A no Uraite, você vai selecionar todo o texto. Selecionar tudo. Selecionar todo o texto. Então a mesma tecla que você aperta em um programa, vai ter função no outro programa. Ou vai ter a mesma função que a gente vai ver também. Algumas teclas são iguais. Outras são diferentes. Beleza? Eu não coloquei aqui todas as teclas do Word e do Uraite. Mas no meu curso, você adquirindo, vai ter mais informações lá para você estudar. Tá bom? Vamos lá. Ctrl A, abrir no Word. Ctrl A, selecionar tudo no Uraite. Ctrl B, salvar no Uraite. Ctrl B, negrito no Uraite. Ctrl C, é copiar, tanto no Uraite como no Uraite. Ctrl E, centralizar, tanto no Uraite como no Uraite. Ctrl S, sublinhado no Uraite. Ctrl S, salvar no Uraite. Ctrl T, selecionar tudo no Uraite. Não tem função no Uraite. Ctrl U, substituir no Uraite. E sublinhado no Uraite. Então, você observa aqui, que a tecla Ctrl C, por exemplo, tem a mesma função. Ctrl E também. Só que outras teclas são diferentes. Ctrl S, no Word, é o quê? Sublinhado. Já no Uraite é o quê? Salvar. E salvar no Word, é Ctrl B. Então, você tem que estudar separadamente. Primeiro, você estuda o Word, as teclas do Word. Depois, você estuda o Uraite. Mas, como no edital só tem Word, fica focado só nas teclas do Word. E toma cuidado para não cair em pegadinha. Vamos resolver questões da banca IDCAM e de outras bancas, falando sobre os atalhos de teclado do Word. Essa primeira questão é da banca Selecom, mas serve para a IDCAM. Diz assim, para que a digitação de um texto não seja perdida, é necessário e imprescindível salvar o trabalho feito em um arquivo. No Uraite, da Switch LibreOffice 7, em português, e no Word, do pacote Microsoft Office 2019 brasileiro, ambos nas versões de 64 bits, essa tarefa é realizada, respectivamente, por meio da execução do seguinte atalho de teclado. Então, aqui é uma questão falando do atalho de teclado de salvar um documento. Aí, primeiro, vem o LibreOffice Uraite, depois vem o Word. Essa palavra aqui, respectivamente, é na ordem, na ordem que está pedindo aqui no enunciado. Primeiro Uraite, tecla de salvar no Uraite, depois no Word. Salvar no Uraite é qual? Ctrl S. Eu tenho Ctrl S na letra A, na letra B, no início. Então, a C está errada, e a D também. E salvar no Word é o quê? Ctrl B. Você observa aqui, que tem Ctrl S nos dois. Quem não estuda informática para concurso, pode marcar isso aqui. Vai errar a questão. Resposta correta é a letra A. Ctrl S, salvar no Uraite. Ctrl B, salvar no Word. Beleza? Agora, uma questão da IDCAM. No uso dos recursos do editor de texto, o Word 2013 brasileiro, os atalhos de teclado, com os significados de copiar, colar e salvar, são, respectivamente, quais? Então, quais são os atalhos de teclado de copiar, colar e salvar? Ó, copiar é Ctrl o quê? Ctrl C. Tem Ctrl C na letra A, na letra B. Na letra C e na letra D, tem Alt C. Isso aqui está errado. Já posso riscar, ó. Colar é Ctrl V. Ó, tem nos dois, ó. Ctrl V. Está certinho. Aí, eu só observo no final agora, ó. Salvar no Word, é Ctrl B ou Ctrl S? Está vendo a pegadinha? Quem não estuda vai marcar qual? Ctrl S e vai errar. Resposta correta é a letra A. Ó, Ctrl C copiar, Ctrl V colar e Ctrl V salvar no Word. Está vendo como é importante você estudar informática para concurso? É importante, porque muitos candidatos não estudam e erram questões como essa. Vai no chute. Se for no chute, a probabilidade de errar é muita. Tem que estudar para passar em concurso público. Outra questão da IDECAM. Um funcionário da Prefeitura de Campina Grande digitou um texto no OUJ 2013 brasileiro com alinhamento à esquerda. Ao final do trabalho, executou três procedimentos descritos a seguir. Primeiro, selecionou o título do texto e executou o atalho de teclado Ctrl E. Dois, selecionou o restante do texto e executou o atalho de teclado Ctrl J. Três, posicionou o cursor do mouse no início do texto e pressionou uma tecla de função para realizar a verificação e a correção ortográfica. Nessas condições, os tipos de alinhamento aplicados ao título e ao restante do texto e a tecla de função foram respectivamente, na ordem. Vamos lá. Ctrl E faz o que no Word? Ctrl E centralizar. Eu tenho aqui na letra B centralizado e na letra D. Esse distribuído não existe dentro do Word. tá? Você pode riscar. Ctrl J é justificado. Resposta correta, ó. É a letra B. Centralizado Ctrl E justificado Ctrl J e quando fala aqui, ó, no finalzinho aqui, ó, deixa eu pegar o mouse aqui. Correção ortográfica, que é ortografia e gramática, é o F7. F7 cai muito em prova. Qual é a tecla de atalho pra colocar, pra verificar a correção ortográfica, ortografia e gramática? F7. Guarda isso. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, você vai ganhar R$15,00 de desconto no seu primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar pra você, gratuitamente, um curso de Excel pra concursos públicos de forma gratuita. É só você seguir o passo a passo que tá aí na sua tela. E você utilizando o Mercado Pago, você também vai ter benefícios, como ter, ó, o Disney Plus, Star Plus e o Dizzy, que são streams de vídeo e de música gratuitos. Eu economizei R$80,80 não pagando esses streams, porque eu utilizo o Mercado Pago e eu sou Melly Mais, que é uma categoria do Mercado Pago que dá esses benefícios. Então, utilize o Mercado Pago, vai ser muito bom pra você e você vai economizar. Participe também da minha comunidade aqui dentro do meu canal do YouTube de forma gratuita. Como que faz pra participar? Você vai na página inicial do meu canal, tem a guia Início, Vídeos e lá no final, Comunidade. Você clica aqui em Comunidade e abaixo vão ter questões de informática pra concurso pra você responder, enquetes e novidades sobre o concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou da aula, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela eu vou colocar o card da aula anterior caso você não tenha assistido. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.